Jameel do servidor chinês chegou e agora nós vamos avaliar o desempenho do Cain de Gêmeos, da parte da de Coruja e até mesmo o Kaiser. Será que ele vai aparecer no Jameel chinês deste mês? Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos no canal do NEM. Então, eu não conferi aqui as gameplays, as gameplays que eu vou apresentar aqui vai ser um react mesmo, então no final vou falar das minhas impressões do desempenho desses personagens. O foco maior vai ser do Cain. Por que do Cain, NEM? Porque o Kaiser, ele não apareceu. É literalmente uma flopagem total aí o Kaiser, né? Então vou mostrar aqui pra vocês o time. Ó, o primeiro time, temos aqui a aparição de um Cain, porém ele só teve derrota com as builds. Eu vi aqui essa gameplay e que eu fiquei curioso em ver contra a build de Artemis e Death Toad. A estratégia contra Cain é... Ah, aquela estratégia básica. Todo mundo ataca e eliminou o Cain primeiro, depois eliminou o resto da equipe, uma coisa muito paia, diga-se de passagem. Mas essa aí foi a estratégia que a build, né? De top speed, tapinha, vai fazer contra uma build de Cain, que é uma build que tem muita chance de vencer, tá certo? E ele tá com uma build aqui também bem tanque, né? É pra vencer na paciência, a buildzinha do Lune. Então a build aí é muito chata, que deve ser uma gameplay gigantesca também, mas teve todas as derrotas. Vamos ver só a build aqui do Cain. Vamos lá. Tá usando essa aqui, maçã dourada, né? Uma build bem tanque. E vamos ver aqui a build da partida de Coruja que ele usou e venceu, né? Tá usando aqui Manjusaka, que é interessante pra partida de Coruja, que eu nem comentei na minha review sobre o Manjusaka, mas é legal. Então vamos lá. Essa daqui, não tivemos a aparição de nenhum Cain, como vocês podem ver. O Kaiser não vai aparecer e também da partida ela não apareceu. Essa segunda play aqui, esse mês teve bastante jogadores jogando no Jamiel. Aqui nós não tivemos nenhuma partida, né? O que eu tô vendo aqui. E também, ó, tivemos um Cain, mas infelizmente o Cain perdeu. E ele tá usando a build Tapinha com... Tapinha? Será que build é essa aqui? Lembrando que o Aldebaran Divina ainda não tem um CR no momento desse Jamiel. E ele vai chegar na quarta-feira. Se tiver gameplay do Aldebaran Divina com o CR, eu vou trazer pra vocês. Mas vamos lá. Vamos ver essa gameplay aqui do porquê que o Cain perdeu nessa luta aqui também, né? Que tá no time ruim. Quer dizer, o cara colocou um rada, né? Então é difícil falar que o time é bom, mas vamos ver o que aconteceu, né? Aqui. Olha aí, o Cain só perdeu, não. Vi algumas vitórias, tá, cara? Vi algumas vitórias. Também não é assim também, não, né? Mas ele mais perdeu. Então vamos ver aqui o porquê que essa aqui ele perdeu. Ah, temos a Frodite Divina, né? Que é sempre uma variável que faça muitos jogadores sumirem. Embora ele tá com uma build aqui de baixo, que não gasta muita energia, né? Não tá com uma build tão legal assim. Tô usando aqui o Aldebaran Divino, que tá com o Alphic Sangue. E olha só, o Aldebaran Divino não precisava de CR, né, galera? Ele já tá aqui, mitando. Até que não vingou tanto a Frodite Divino na roda da 1. Ele deu o tipo de turno aqui, né, pro Hada. Beleza, eliminou ali, gastou já o Revive. Ah, até a Seraphina, né? Que a Seraphina é aquela coisa que pode congelar, congelar. Então ele deu dois ataques básicos ali. Ele já tá com a vigilância no máximo, né, o stack dele. Então, tá OP ali o Hada pra dar o seu ataque, caso ele consiga dar nessa partida. O Blackpool de novo ali, a cura, a Seraphina. O Aldebaran Divino, tendo nerfado, né, pelo... Ele tá com a marca do Oneros? Não vi se ele tá com a marca do Oneros. Tava não que não tinha energia. Respondeu ali o Afrodite. Usou ali o Torão, vamos ver o que ele vai remover. Vai remover da... Da Seraphina. O Caim, ele tá congelado, o Hit. Vai gastar o seu Revive, beleza. Gastou o seu Revive. Muito bom, nossa, Seraphina com... Ó, Caim com o Marechal vai ser muito chato, cara. Não reviveu a Marechal, né, porque ele só pode reviver o mesmo personagem uma única vez. Pô, mas o Hada ali só dando ataque básico também complica, né? Complica. O flopou ali o Caim, mas agora o Caim acertou. Gastou o Revive. Ah, ele aumentou o Speed dele, né? Então olha só onde ele já tá jogando, né? É, o cara aqui tá muito... É que o time de cima só tem um chum pra proteger, né? Aqui o time de baixo tem a Seraphina e o Odisseus para ajudar mais. Olha lá, ele vai reviver o Hada também. Caso o cara reviveu. Já gastou seus três Revives, inclusive. Ah, não, ele esteve ali na Artemis também. E é isso, não foi grandes coisas mesmo, não. Essa build aqui eu não gostei. O cara arriscou demais, colocou um Hada, né? Um Sukiô, é... Mas o Teleção de Hada não fez nada e aí o Hada não fazendo nada, que é o DPS não ajudou a eliminar ninguém do inimigo, né? Então o cara se afundou ali. Então aqui tivemos uma Partida que teve o Luzi e perdeu também a Partida aqui. Enfim, né? A vida segue aí da Partida. Aqui, deixa eu ver... Aqui não tivemos ninguém, né? Da Partida e Caim. Ali foi W.O., W.O. Vamos ver esse daqui. Aqui nada de inovador. Ó, tivemos o Caim com uma vitória, finalmente, né? Tivemos o Caim flopando duas vezes. Aqui ele teve uma derrota, mas ele se invigou do time de Aiolos, né? Com o Shura. Vamos ver como que vai ser essa virada, já que tá usando um time de Death Tool. Como nós vimos na primeira gameplay, o time da... Ah, eu não mostrei pra vocês. É porque somente o time do Tapinha que jogou. Né? E desacelerou lá todo mundo. O time do Tapinha jogou todo mundo. E o Caim não reviveu ninguém porque ele foi o primeiro a falecer. Aqui vamos ver o que que vai acontecer. Vamos usar a estratégia já de gastar dor de energia e não silenciar. Pra todo mundo já jogar de uma vez. Todo mundo jogou. Ah, tem o Camus, né? Camus aqui rebenta essa build. Ó, reviveu o Cano. Muito bom, né? Essa agora, essa estratégia de... Poder reviver personagens mais rápido. É muito bom. E o Camus divino. Afrodite divino, Mano Gold, por serem unidades muito lenta, é muito bom também por causa que... Na soma da Speed, ainda o Caim pode reviver. E o Caim ainda vai reviver o Afrodite divino. Nossa, ele usou todos os ataques, cara. Caim com o Afrodite divino. Vai ficar tenebroso. É, aí sobrou só o... O amiguinho ali. Foi congelado ainda. É, essa aqui mostrou aí como o Caim pode ser cauta dessas build speed, né? Então reviveu ali o Cano, reviveu o Afrodite, ó. Aqui o Caim. Galera, mitou, né? Se não fosse o Caim, não sei quem poderia substituir ali pra vencer essa luta. Deixa eu ver se essa aqui é a mesma luta. Olha, apareceu um Milo divino aqui. Há uma Pártida que perdeu. Vamos ver aqui. Temos o Caim que só perdeu também, né? Três derrotas. Mas olha a build também, a build tanker, né? Com exclamação de Atena. A parte daqui, ele voltou com o time da Pártida e ela venceu depois, né? A build do Caim. Eu não gostei dessa build do Caim. Então é estranho, né? Porque tipo assim... Ah, o Caim perdeu. Mas todos os times que eu vi do Caim aqui são times ruins. Eu não jogaria com esses tipos de build. Olha essa build com rado SD, cara. Ah, no rado SD. Pô, o cara tá com caratos aqui, né? Mas o cara enfrentou um... Oneiros, um Kano, um Aphrodite. Aqui foi bem tenso também. Vamos ver o que mais aqui tem. Ó, o Caim aqui, ele conseguiu vencer. Né? Uma luta. Ó, o Caim... Ele teve até uma adesão razoável, né? Igual a Pártida também. Ela teve uma adesão razoável. Essa partida aqui vai ter a Pártida. Então vamos conferir que vai enfrentar também uma build tapinha também. Só que dessa vez foi sem o Death Toal. Né? Vamos ver como que vai acontecer aí pra gente verificar essa última play aqui. Então vamos lá. É um time que eu achei... Legal porque tem um Atanatos, pelo menos. Né? O cara não colocou um rado SD aí. Atanatos... É como se fosse três atacantes em um. Não é um atacante do olho, é um atacante do atacanhário e é o seu atacante plopado do skill 1 e skill 2. Né? Então é muita coisa o Atanatos. Fora a sobrevivência dele também. E aproveita que a gente vai entrar na última luta do vídeo pra deixar que ela mora, galera. Com seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Se estão ligados, comentar também ajuda demais. Comenta aí o que vocês acharam do desempenho do Caim. Tá? Então é difícil falar que ele deu uma flopada sendo que os times que eu vi dele eu não gostei, pelo menos. Vocês gostaram de algum time dele? Eu gostei só daquela do Camus. Que foi a que venceu. Essa daqui também até que é um time legal. Que é o time mais lento também, né? Então tá focado aí com o Shun. Então tá bem... Tá bem oportuno esse time aqui. Só que o cara, ele começou atacando ali Thanatos e a Seraphina. A estratégia é atacar o Caim porque senão o Caim vai reviver. Né? Então tem... Tem isso. Cara, o Thanatos curou a vida dele toda, cara. Sem condições isso daqui, velho. Mas assim, ele tá usando talvez a estratégia que se eu derroto o... O Thanatos. Depois que eu derrotar o Thanatos novamente ele não vai reviver, né? Que tem a regra do Caim só reviver um uma vez cada unidade. Reviver o Thanatos antes mesmo do... Assim, Caim tancou. Vocês viram. Caim tancou e aí começou a virar. A maior fraqueza dele mesmo é essa aí. Deu todo mundo jogar na frente de você e todo mundo focar o Caim antes que você esconda ele. Pra quem viu o vídeo dos duelos galácticos era tipo batata. Colocar o time dele de Afrodite no Caim pra que ele use o seu revive. E se vocês não viram o Caim nos duelos galácticos eu vou deixar o vídeo nos caras também que ele... Os times dos duelos galácticos estavam melhor do que esses aqui do Jameel, inclusive. Obviamente, né? Duelos galácticos tem obrigação de ter o time melhor do que Jameel, né? Lá você não tem que ficar... É... Como fala assim... Distribuir personagens pra três times nos duelos galácticos. Ah, e Thanatos ganhou sozinho, né? Então não teve muito o que fazer, não. Mas pelo menos mostrei aí um pouquinho do desempenho do Caim ele fica literalmente assim mais pro revive, galera. É... E tá muito roubado. Reviver três vezes a custo zero passivamente é muito quebrado. Isso do Caim ele fica muito tanque, né? Da roda da 1 e 2 já que ele tem redutor de dano. Mas esse foi um pouquinho da participação do Caim no Jameel do Kaiser, né? Que... Sem comentários. No geral eu gostei da participação do Caim embora ele mais perdeu do que venceu mas eu falo que é mais por causa dos times também, né? Dois times com Caim com rada SD mas enfim não sei o que que a galera pensou aí pra colocar um rado SD não que não tivéssemos falta de atacando só P, né? Mas enfim mas agora é isso vamos conferir agora quando lançar o Aldebarão Divino acredito que ele vai chegar na quarta-feira eu vou trazer as minhas primeiras impressões dele na quarta-feira e depois eu trago ele ou nos duedos galácticos ou no Jameel porque é Aldebarão Divino né? Com certeza os Caixas os High Caixas vão upar aí o Aldebarão Divino vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui! Música Música